Música Produção e mixagens do Bob de Sacana Eventos para todo o Brasil Música 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 Touro, do dia 30 de março de 2017 Com a lua e Marte em seu signo Você está vivendo uma ótima fase Taurina, está mais bonita, sensual Acreditando em si mesma No amor, tantas qualidades só poderão ajudar Nas amizades, o clima é de carinho e compreensão E na escola, tudo também vai bem Mas cuidado com a pressa na hora de fazer as coisas Vá devagar para não errar à toa Música